Ok, então a última foi o Dada Vaguana, Asim J.J. Carho, que também é uma visão de Flawless, então vamos chamar isso a 36ª sessão de Flawless. Então, hoje é a 35ª sessão da visão impecável, seria a 36ª, mas a semana passada a gente falou mais do Asim J.J. Carho, né? Asim J.J. Carho é também... Então, nós estamos na 36ª, que ele está dizendo que também é. Quando você diz Asim J.J. Carho, qualquer coisa que vai na direção da alma e da自分, pode acontecer apenas se a visão é Flawless, ou seja, não vai acontecer. Tudo que você fizer, que vai na direção do elevado, é relacionado à visão impecável, qualquer outra coisa não. Então, se não é Flawless, qualquer coisa que se conecta com quem você é, é imediatamente associado com Flawless. Tudo que se conecta com quem você é, é sem falta, é impecável. Porque onde você está e onde você está tentando se conectar, não há nada mais do que a visão impecável, a absoluta visão. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adriana, meu querido, eu quero você cantar a tri-mantra, por favor. Adriana, você está cantando a tri-mantra. Eu quero cantar a tri-mantra. Eu quero cantar a tri-mantra. Eu quero cantar a tri-mantra. Se você não me importe, você pode me perguntar alguém para fazer isso? Vamos lá. Maria Cristina. Vamos lá. Helena. Agora ela é trabalha. Eu quero cantar a tri-mantra, Helena. Você está mute. Ok, eu vou mute você. Ok, Adriana. Aham. page then. Em нас! Eu quero cantar no rata, Mooi! com tal, ermangal PO, mod, com tal, e, com tal, com tal, Jaysa Chidana, Jaysa Chidana, Jaysa Chidana. Maravilha. Eu gosto dessa melodia. Maria, Cristina, canta a mesma melodia enquanto ela é fresca, não importa o que a Helena canta na mesma melodia, ok? Maria. Você consegue cantar na mesma melodia, Maria? Agora que está fresco na cabeça? Não sei. A mesma melodia de Helena, o som estava tão baixo que eu nem ouvia ela, quase. Helena é professora, canta mais uma vez e depois a terceira vez. Ele falou que a Helena vai te ajudar, vai cantar para te ensinar. Helena, o seu volume está muito baixo. Mas a Laurine canta sim, gente. A Laurine já canta sim. Não, é outra melodia. É outra melodia. Eu acho que foi daquele brasileiro, não foi? Primeira vez. Como é que é o nome? Doge. 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 Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se... Padma Lava Ima Galam Om Namo Bhagavate Vassana Om Namah Sivayi Dei Satitanam Dei Satitanam Alright, now one last time Elena, I want you to sing it now. Okay? Om Vidragai Namu Arihantaram Namu Sitaram Namu Ayariyaram Namu Atzayaram Namu Loisawasahuram Exocupa Namukaro Savapobapanazano Mangalaham Shasari Paraman Hava Ima Galo Om Namuvavakateva Tuberai Om Namah Sivayi Jai Satitanam Jai Satitanam Jai Satitanam Jai Satitanam Thank you, thank you. Ok, nós vamos cantar um pouco de Dada Bhagwan, ok, Mariane? Tudo bem. Posso cantar na melodia de Essa Rua Fosse Minha, pode ser? Qual é a melodia que você gosta? Da forma que você quiser. Dada Bhagwan, assim JJ Kareho, Dada Bhagwan, assim JJ Kareho, Dada Bhagwan, assim JJ Kareho, Dada Bhagwan, assim JJ Kareho. Dada Bhagwan, assim JJ Kareho, Dada Bhagwan, assim JJ Kareho, Dada Bhagwan, assim JJ Kareho! Jai Sachidana. Jai Sachidana, very nice, very nice. Okay, Adriana, Dada Bhagavan na Seem Jai Jai Karho in any melody that appeals to you, okay? Or are you still not ready for it? You still want to have your dinner? We can call, come back. No, let's go. All right, okay. So we go with Adriana. Dada Bhagavan na Seem Jai Jai Karho. He immediately becomes present the moment you think it. Okay. Dada Bhagavan na Seem Jai Jai Karho. 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 Danda Bhagavan Nasi Mata Jai Khaeho Jai Satchidhana Jai Satchidhana Very good Now, you see, I'll give you a sample In one raga, which is called Raga Darbari You see that in the chat? Raga Darbari It's a very ancient melody in India And so I'll give you a sample on it Dada Bhagavan Nasi Mata Jai Khaeho 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 Now, the only reason to give you this is It really doesn't matter how you sing it As long as it connects to your genetic musical code I lost your sound, Denise Okay, you're muted I'm muted It's still, okay Let you unmute, okay Ele deu esse exemplo pra nos mostrar que não importa a melodia Que o que importa é a sua conexão com o código genético musical que você tem dentro Ele diz genético, código genético no sentido daquela música ou aquela melodia que vem de pai pra filho geração após geração Então, se não é genético, então é a minha idade Algo que apelha a você tanto na minha idade que se conecta com você E quando você ouve isso, isso volta a esses beijos dias, beijos dias da minha idade E assim, se não for uma coisa familiar, pelo menos algo que te tocou profundamente na sua infância Que te remete a esse momento lindo que foi a sua infância Every adult, every adult human being would readily agree that the childhood days were the most beautiful Que todo adulto fala que os dias de infância foram os mais bonitos Porque o intelecto não interferia tanto nessa época, né? É a visão impecável da criança, né? Então, como o adulto cresce, quando você vem na adolescência, você entra na caixa de tentar olhar melhor para outras pessoas A caixa de olhar melhor nos olhos das outras pessoas Ah, e aí conforme você cresce, você cai na armadilha de querer parecer bem aos olhos dos outros É um estresse, ok? É um estresse constante, você querer sempre parecer bem à frente dos outros, né? E a gente tem que deixar isso por conta dos atores, atrizes, dos políticos, que eles vivem em função de aparecer bem aos olhos dos outros, né? ... Essa armadilha, ela é terrível, se você for ver ela te prende e não deixa você sair. Ela é tão distante do que elas realmente são, então fica muito difícil para elas voltarem para casa. Que essas pessoas só pensam e vivem em função do que o mundo vai pensar de mim. O que o mundo me vê? Isso é que é o importante para elas. O average human being is more concerned about, oh, I wonder what this person that I like so much will think about me, or I wonder how my mom or dad will think about me, my husband will look at me, you see, that kind of stuff. But these people who are so involved with this obsession to be in the limelight. It's an obsession, you know, if the whole life goes in trying to appear good, and there's a difference between appearing good and being good, you see? Então, é uma diferença entre você querer ficar bem e aparecer bem para as pessoas próximas de você, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua mãe, né? Mas essas pessoas querem ficar bem para o mundo. E há uma diferença grande entre aparecer bem para o mundo e ser bom para o mundo, né? A diferença entre aparecer, ser bem, ser bom e ser bom, né? Sim, se você é bom, você não precisa fazer nenhum tipo de pretensão sobre isso, você não precisa fazer nenhum esforço para parecer ser bom, você não precisa, e quando você tem essa preocupação, você quer parecer ser bom, normalmente não é bom. Agora, você vê, esse negócio de ser bom não acontece para a vasta categoria de pessoas, há apenas três categorias de seres humanos nesse mundo, três categorias, ok? Essa coisa de parecer boa, esse trabalho de parecer bom não acontece com pessoas boas, né? E que existem três categorias de pessoas. Então, essas pessoas, essa é a primeira categoria que eu já descrevi, eles se tornaram a cena. Você vê, você vai para um filme, o que você vê? Você vai para um filme, o que você vê? A cena, você vê? A cena, você vê? A cena, você vê? A primeira categoria é as pessoas se tornam um cenário. Então, você vai num teatro, o que você vê? Você vai no cinema, o que você vê? É só a aparência. É só uma vida artificial, não tem uma realidade neles. They are the scenery, isn't it? No, 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 no. What did he use the word? What did he use the word? Sinner. No, no. They are the, see, I've written the word. They become the scene. The scene means that to be seen. If I am here, I am seeing this. This is called the scene. Scene, scenery. Scenery. You see, like a scenery. Scenery, not S-I-N, it is S-C-E-N-E. Scene means, sometimes you're in front of beautiful mountains. The mountains is the scene. You see that? Ah, okay, understood. It's kind of a scenery. Okay, scenery, but not, they do not become, they are part, they become the scenery. They become the scenery. Aham, eles se tornam um cenário. Eles estão lá sempre para ser vistos. É isso, Helena? Is that it? Yeah. Okay. Because, as you say, the actor and the actress, who is very famous, is very afraid of being seen in the public naturally. Eles, essas pessoas, os políticos, os atores, essas pessoas famosas, eles normalmente não são vistos. Como eles estão realmente, né? Eles têm que interpretar continuamente, mesmo que eles não estejam fazendo um trabalho de interpretação. A vida deles inteira, não é nada além de atuar. Você e eu também estamos atuando, mas você e eu também estamos atuando, você e eu, quer dizer, os Mahatmas, que estão comigo, nós também estamos atuando, mas nós estamos atuando, nós estamos atuando, de uma certa forma interpretando. A nossa diferença é que nós estamos conscientes. A nossa consciência é que eu sou o conhecedor desse um que está playing the role of the father, the father, the husband, the uncle, you know, the friend, you know? É, e essa consciência é que eu sou o conhecedor de que eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou... Yeah, so the first category, remember, that it includes most people, they are, they are, that in terms of spirituality, in terms of liberation, they are, they are in the lowest category, it will be a very long time before they can come out of it, you see? E essa primeira categoria, essas pessoas que a gente falou agora, elas são a maioria das pessoas, e em termos espirituais, são as pessoas com o menor nível espiritual, eles vão levar muito tempo para chegar. They are deeply entrenched in what will the world think of me, how am I appearing? They, even though he has been told you're a liar, you're a cheat, he still is so involved in in creating impressions and appearances that he has forgotten just now when somebody said you're a liar, you're a cheat, you see? He doesn't, he smiles, he smiles in front of the cameras and he continues to tell his lies, you see? In the second category of human beings, so if there are such actors and politicians, then there has to be those who continue to follow them, so they continue to keep on watching them. with the people. Keep on. Então, é, que se tem essas pessoas que precisam estar sempre em evidência e serem vistas, tem essa segunda categoria que são aqueles que tem que ficar olhando para eles e seguindo eles e admirando. Admire, isn't it? Admire, you know, do everything, you know, they just talk about them, they continue to follow them, continue to, and, you know, give their energies to such people. You see? Give. Eles ficam continuamente falando sobre essas pessoas, seguindo, imitando, e... Ai, eu esqueci a última frase que ele falou. If I watch somebody for one hour on television, ok? I am giving my energies to him. Ah, então, e aí essas pessoas ficam dando energia pra eles, entendeu? Yes, this is, you know, like all the soccer games, you know, the soccer stars, you see, they're just a game, but there are, you know, a million people watching that. You see? Eles são jogadores de futebol, tudo, mas tem um milhão de pessoas assistindo. So, the soccer stars, they are doing their action. They are constantly... If there was nobody to watch, they're... They're... You're playing. Se não tiver... Eles são estrelas de futebol, de esporte, e tal, mas se não tiver ninguém que olhe, They will not play as good. Eles não vão jogar tão bem. They will lose interest if the Brazil A-Team finds that there are only 5,000 people watching them, they will not play as good, E se não tem aquela quantidade imensa de pessoas assistindo, eles não vão jogar tão bem, porque perde interesse. Quando eles sabem que todo mundo está assistindo, então todas as energias vêm para fazer o que eles fazem. E quando eles sabem que o mundo todo está olhando, eles dizem, nossa, quanta energia! Eles vêm e fazem o que eles têm que fazer. Você quer que eu tire um microfone para você ouvir? Essa segunda categoria, eles são aqueles que seguem, eles são como ovelhas que vão seguindo. Eles são como ovelhas, você acha que você é um sérgio, você acha que o seu sérgio está cuidando de você. Mas você nunca sabe quando... E agora, uma vez por um ano, talvez o sérgio te mantem e levam a sua raça extra. Mas você nunca sabe quando ele pode até cortar você, porque ele precisa ter uma comida, sabe? Ok. Então, você acha, você como ovelha lá no rebanho, você acha que você está protegido pelo pastor. Mas você, que ele eventualmente vem até e tira um pouco da sua lã. Mas você não sabe que eventualmente ele pode vir para você para fazer uma boa refeição. A terceira categoria é uma categoria muito rara, a terceira categoria de pessoas. A terceira categoria é a terceira categoria de todos os que veem. A terceira categoria é uma categoria muito rara, tem muito poucas pessoas, que é a categoria daqueles que veem. E é chamado Drashtha. Então, todos nós, meus amigos, aqui no Saksam, passamos por esses dois primeiros estados. E entramos nesse final estado, além do qual não há nada mais. Esse é o estado do vejo e do conhecimento. Nós, 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 nós passamos desses dois primeiros estágios e nós estamos nessa categoria daqueles que veem e sabem. Nós nos tornamos eternos, aqueles que veem eternamente, daqueles que veem ou estão atingindo. e toda essa coisa. A última vez, na última satsang, nós falamos sobre a Helena estando em Londres e um grande ônibus vem em frente dela. Então, na satsang passada, a gente falou da Helena em Londres e passando na frente dela aquele ônibus grande vermelho de dois andares. Helena está vendo a Helena, você está vendo a Helena, você está vendo a Helena. E aí, nós nos tornamos aqueles que veem a Helena vendo o ônibus. So, this is the instant, even if it happens for one second. Initially, the example is Elena will say, Oh, here I am, I'm standing and watching this beautiful park, what's going on on the other side of the park. You see? And then, but then she becomes aware of the words of the Gnani Purush. You see, she becomes aware of who am I. You know, I'm pure soul and what's happening? I am aware that Elena is standing here and she is enjoying this scene. Elena, Elena? Então, a Elena está na frente de um parque, olhando e por uma fração de segundo, ela se lembra das palavras do Dada e ela fala, Nossa, eu sou alma pura e eu estou vendo a Elena apreciar esse parque. You see so? Yeah. Essa cena de prazer, né? Or if you see two people fighting on the other side of the street, you see? And at that time, Elena becomes upset. Don't you say, I am upset, I am angry. You shouldn't do it. You should say, I am aware of Elena being upset at what she is being. Então, e a Elena vê também do outro lado da rua, um pessoal, umas pessoas brigando. E aí, você não deve falar, Nossa, eu fiquei aborrecido com isso. Você vai falar, eu estou vendo a Elena observar aquelas duas pessoas brigando, né? E nesse um segundo, você fica livre de todas as dores do mundo. É uma dissolução do ego instantânea. Instantânea, você sabe? Então, lembra? Então, você só sabe que a primeira categoria das pessoas é chamada, a primeira categoria, and I have to give you these words because they are going to come again and again in the aptavanis as you grow higher. Então, conforme ele vai dando essas palavras, a primeira categoria, ele vai dar uma palavra, possivelmente em Gujarat, porque, pra gente se familiarizar, porque conforme nós formos crescendo nas aptavanis, nós vamos ver várias vezes essas palavras se repetindo. Você vê, é chamada Drushya. 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 Drushya means... Drushya. This is pure Sanskrit word. It's very beautiful. Drushya. You say Drushya. And then, the knower, the seer, is the Drushya. Drushya. And what does the Drushya see? Drushya sees the scene. Drushya, it sees the scene. You see? Então, é o seguinte. O Drushya é aquele que precisa estar em cena, é a primeira categoria. E o Drushya, é Drushya? Drushya. Drushya, é a alma pura. A alma pura... O Drushya vê o Drushya. Drushya. What does the alma pura see? Then it sees the Drushya. A alma pura vê a Drushya. So, what do we see through these eyes of ours as we look at this Satsang, we see these 20 Mahatmas, okay? And this is a Drushya. This is a scene. Então, quando nós vemos com esses olhos, esses 20 Mahatmas, isso é um Drushya. But we see with the eyes of pure soul, isn't it? Well, we see both. Ah, nós vemos as duas formas, como a cena e como a alma pura. Muito metida, já falei que nós estamos vendo como a alma pura, nós todos nos vendo aqui. We see this way, you see with these eyes, we see the Drushya, and with simultaneously, this magnificent Akram Vignani, that there is also the Drushya, is wide awake, the seer is wide awake, and is able to see that all of us are really also the Drushya. We see the Drushya also, and we see the doers. We see the doers here, and we see the Drushya. and we see the doers here, and we see the pure souls. So, we have this dual view. We are awake with the Kran Vignani. Yeah, so, the second category is this, you notice that I have put the small S, the seer without awareness. You see, they're the sheep, the sheep of the world, you know, they just go wherever they go, you know. They go, you know. Yeah, a segunda categoria é aqueles que são os seguidores, que são as ovelhinhas, né, que não têm consciência, né. Yeah, they just follow the world. They just follow whoever, you know, without any critical... Awareness. Eles seguem sem a menor crítica. Well, awareness is a word that we use only for Amapura, you know, but they see without any critical thinking also, you see? They just... Awareness, que é a consciência, essa palavra a gente usa só para a alma pura, mas essa coisa de seguir assim, a menor crítica, não? They have just had a meal and yet, they see some enticing food, they still want it, you see? They will... In other words, there is no critique... I'm not talking about food in terms of just the physical food in the mouth, any kind of hunger, you see, of the five senses, you see? It's called hunger. Uh-huh. Que... Esses seguidores, eles vão atrás de... 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 de alimento, né, e qualquer alimento dos cinco sentidos, né, para eles seguirem. Yeah, so it's a seer, there's the sheep, you see, and... and what they see, what... who do they... who do they want to emulate, who do they want to be like? They want to be like category one. Category one is the world of the actors and the politicians and the cheats and, you know, and the whole world out there that make believe this illusion, you see? Category one is a... E esse pessoal da categoria dois, eles seguem o pessoal da categoria, porque eles querem ser iguais, eles querem ser... ser vistos, eles querem essa glória do... dos da primeira categoria. You have perfectly comfortable clothes that shelter you well from cold weather or hot weather, there's nothing wrong with it, they're clean, and yet... you see the... you see some, you know, the shops with, you know, all those... tempting... colors and clothes and critical thinking goes out of the window, you see, it goes away. Então, assim, por exemplo, a gente tem as roupas adequadas que nos aquecem, nos cobrem, limpas, mas ao mesmo tempo tem aquele shopping com todas aquelas tentações de cores, de roupas coloridas e coisas. e esse pessoal da categoria 1, eles continuam sempre nessa coisa da encenação, de fazer o que eles sabem fazer e o pessoal da categoria 2 continua sempre seguindo, tentando ser igual. Trying to be equal, isn't it? Doing what the world does, that's called Lok Sangnya, you see, the world does it this way, so this is how it should be, right? so it's how it should be, 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 you see, there's Lokasangnya, Lokasangnya, you see, Lokasangnya, which means doing what the world does, you know? Lokasangnya. They are the second category. The second, the sheep. Então, as ovelhas, esses da segunda categoria, são o Lokasangnya. Rare is the, rebel, you know, the one who says, wait a minute, you know, the revolutionary, you see, he will look back and say, hey, the whole world is going like a river, towards the ocean only, you see, the whole world, somebody stands up and says, wait a minute, is this what it's all about? You see, is this what life is all about? Raros são os rebeldes, né? Todo mundo indo junto, aquela manada, e raramente aparece alguém, fala, espera um pouquinho, he may not have access to a Gnani Purush, or his book, Who Am I? You know, but such a one, you know, has a chance, has a chance of coming, you see? he may not have access to a Gnani Purush, or a Gnani Purush, but he may not have access to a Gnani or a book, but... He may not have access to the evidence, he may be, you know, somewhere in Russia, where the Gnani is not going to come, you see, at least in the near future, you see, I mean, so, or, or, you know, and the current era of the time cycle is such, where the enlightened ones are very rare, you see? So, he may not have access to a Gnani Purush, because he may not have access to a Gnani, or in some place where the Gnani is not going, you see, and in this cycle of time, that we are living, it's very rare, the Gnani Purush, the people are very rare, forget about enlightenment, even the mini enlightenment ones, like you all in Brazil, are not there, you see? You see? The mini enlightenment ones, when you look at these three categories, and then immediately say, am I one of these politicians, or the actors, or the actresses? Am I trying to please the world? You see? Am I trying to look at myself through, am I trying to look at myself through the eyes of others? Can you imagine how sad it is? I'm trying to look at myself, I need you to say I'm okay. I'm good. This is how I look at myself. If other people do not compliment me, I cannot sleep. Então, assim, eu estou me vendo pelos olhos dos outros? É quão triste é uma situação dessa, né? Porque, assim, se a pessoa passa e não me cumprimenta, eu nem durmo. I see? So, so, that's category one, really. A category two is, am I wasting six hours a day, five hours a day, watching television? E a segunda categoria, isso é a categoria um, e a segunda categoria, assim, eu estou gastando quatro, seis horas ao dia vendo televisão? You see? Am I, am I watching less television than I used to before? You see? Eu estou vendo menos televisão do que eu via antes. What do I get out of television? I get it because you see those people who are on television, they're like magnets. They will grab your shit. You see? They will make, they will make you a ship. They'll make you a little ship. I'm not sure that it's not saying, don't watch a nice movie or don't watch a nice show or don't watch an important political event. Ele não está dizendo para a gente não assistir um bom filme, um bom show ou um evento político importante. Only thing is, if you do do that, then please do it with some intermittent awareness, you know, intermittent, you should say. So, if you're going to do it, at least do it with an intermittent consciousness. So, after saying, and you know, and how do you get to the awareness after the two-hour show? You see, you have to talk to, talk to Denise, talk to Marianne, talk to Elena. What did you get out of it? What did you, what did you, so, so, two hours are gone, what did you really get out of it? You see? Então, assim, então você vai assistir um show e como que você mantém essa consciência depois de duas horas do espetáculo, né? Como você mantém essa consciência intermitente? E ele sugere que a gente fale com a gente mesmo o que a gente tirou desse show? O que eu tirei de aprendizado? O que me acrescentou? You see, you can, you, this is the, the Amapura, energies, Amapura energy is such, is such that you become what you envision, you see? What? Become what you envision, ok, let me write it down. Você se torna o que você ambiciona, but I didn't understand the... you become a mirror, you know, if you see somebody crying, you know, and you say, oh, how sad, how sad, ok, then you... You stay crying, you start crying. Start crying, ok? Ok. Ok. Então, a energia da Amapura é tal que a gente se torna aquilo que a gente vê e aquilo que a gente almeja, né? Então, por exemplo, eu não tinha entendido direito o que ele falou, perguntei, né? E ele falou assim, é, você vê alguém triste, você começa a se envolver e você fica triste junto e começa a chorar junto. Yeah, and all if you go, if you go to the hospital, you see, and you see all the sick people, and say, oh, what will happen if I become like this? Then you say, you have given your energies in the wrong direction, you see? Então, você vai, por exemplo, num hospital e você vê uma pessoa doente e aí você já começa, nossa, e se eu ficar como essa pessoa? E aí, nesse momento, você tá pondo a sua energia numa direção errada. But instead, you have to say, you have to talk to yourself and say, Denise, Adriana, you see? See how life is, you know? Right now, your body is wonderful, it's strong and healthy, you can climb steps, you see, you can do so many things, but, you know, don't count on it, this body is not forever, you see? So now, give a little bit of of this total vision, energy, you see? Então, ao invés de você ficar, nossa, se eu estivesse no lugar dele, você faz um diálogo interno, dizendo, puxa, você vê, agora você tá, Denise, você tá com o teu corpo em ordem, você tá podendo subir escadas, podendo andar, mas tenha a consciência de que esse corpo não é pra sempre, ele não é eterno, né? That is exactly what happened to Lord Buddha, you see? Lord Buddha, he was so sheltered, he was so sheltered in life by his... What sheltered? Sheltered means protected, protected. Ah, okay. Sheltered é protegido. O Buddha era tão protegido... He was a prince and his father was a king and his father said, my son will not see any misery, will not see any pain, you see? Ele era super protegido e ele era um príncipe e o pai dele dizia que meu filho não vai ver nenhuma miséria, ele não vai ver nenhum sofrimento. Only young people, beautiful people, beautiful things were arranged around him artificially by the father until Buddha happened to see, Lord Buddha, happened to see an old man, old sick, old person. E aí o pai dele providenciava que só pessoas bonitas, jovens, saudáveis estivessem perto dele. Então o ambiente artificialmente feito pelo pai até que ele se depara com um idoso e um doente. Immediately upon seeing a tremendous awareness arose that is this what life is all about? Is this ultimately is this going to happen to me too, right? so is this the meaning of life? You think? E imediatamente ele começou a questionar esse é o significado da vida? É isso que acontece com as pessoas? His, the Lord Buddha's illusion was shattered instantly, you see? And whereas for the sheep of the world Shattered is acabada, Helena? Broken, completely shattered, like you break glass, you see? It's a huge glass it's shattered, it was broken into pieces. Ah, então a ilusão do Buddha foi quebrada, estilhaçada instantaneamente com essa visão do sofrimento e da doença. As human beings of the current era of the time cycle, we have all met Buddha, Mahavir, Jesus, we have all slipped, we have listened to them, some have listened to Mahavir, some have listened to Buddha, some have listened to Jesus, some have listened to Muhammad, you see, in previous lives. but we have continued with our illusion until this time when it was shattered by Ignani Purusha Dada Shri, you see? Que nas nossas vidas nós tivemos contatos com todos esses iluminados, ou com Mahavir, ou com Jesus, ou com Buda, ou com Moisés, enfim, nas vidas anteriores, até que a gente teve agora esse contato com o Gnani que quebrou nossas ilusões. É isso, Elenaya? É sim. Tá ok. Just checking, Shudda. The illusion setters, and therefore, therefore, you know, you know, in the Charaavidhi there is a sentence that I illuminate the self and the non-self, you know? Swapur Prakashuk. Swapur. No Charaavidhi tem a frase do ser iluminado e do ser não iluminado. Se entendem um pouquinho melhor? I'll write it down and you can find it later on. Illuminate the self and the self or the non-self, you see? I put, when I use the small SELF, I mean the non-self, this, this body complex that when you feed it becomes nice and big, when you take away its water and food it will shrink, you see? Então, quando a gente vê, então, a ilusão foi completamente estilhaçada, instantaneamente. Então, o Mahavidhi, Jesus, Krishna e Budha, nós os encontramos antes e houve uma iluminação do ser, e existe o ser e o não-ser e a ilusão foi imediatamente despedaçada, instantaneamente. O que ele quer dizer é que na nossa visão nós vemos a alma pura. We see the we see the para means the non-self, ok? Non-self. And we see swa means the knower in all of you. All here. See? We see both. We see the pur and the swa. Swa, In other words, when I see, when I say I see the non-self and I see the self, it means my light as who I really am, ok? My light as who I really am is illuminating both. The moment you put the light on it, it tells me this is non-self and it tells me this is the self both, you see? So, I see the being and I see the non-self, the swa, which is the knower of everything. So, the light comes from the pure soul and it illuminates the spirit. Is it correct? If someone wants to help me in the translation, it's a bit complicated. Swa means the knower, the self. means the self. You see, but I cannot see the self. Can you see? I means I cannot see my own alma pura. Can you understand? Que, por exemplo, a gente não pode ver o self, a gente não pode ver a própria alma pura. The sun cannot see itself. The sun can only spread the light all over the universe. O sol não pode ver a si mesmo, ele só irradia a luz para o universo. And in that light you see you see that which is visible and you also see that which is invisible. You see? You see the visible as well as the invisible. The visible and the invisible. The invisible is the alma pura. You see? Ah, o invisível é a alma pura. The reason you're all sitting here listening to the words of our Nani Purush Tadashri is because it is connecting to your real self. you see? You see? You see? It's about who you and I are really are. You see? It's about who you and I really are. Everything that has happened today or in the last week is irrelevant. it has got zero value when it comes to this vision, you see? Zero value to the past. The only thing that counts is the present, you see? The present is the vision of the self. You see? We are here and there is not even the slightest concern about the future, nor is there any deviation of the vision into what has already happened. You see? So, the present is where you have the vision of the being, the vision of the pure. So, the past is not important because it has already been there and there is no need of concern with the future. It's not necessary to worry about the future. Sorry? It's not necessary to worry about the future. No, yeah. In other words, worry is not really because in order to worry, in order to worry, in order to worry, in order to worry, you need the ego. No caso de se preocupar, you are what? Yeah. In order to worry, you need... Ah, you need the ego. Ok. Pra se preocupar, você precisa do ego. Ok. I see? And the ego doesn't exist in this vision, you see? The ego does not exist in this vision. E o ego não existe nessa visão. When Helena, when you say, I see Helena's seeing the good scenes and the bad scenes. So, when I say, I see Helena's seeing the good scenes and the bad scenes, then there is no ego. So, there is no ego. With you, it's as if the entire Helena, the entire Helena is standing in front of you, in front of you, you see? Before all of our spiritual pursuits where I am Helena and I have... I think this is spirituality, you see? You know? I lost to the story. Before the Gnanmidi, it was, I am Helena and I think this is spiritual and this is not spiritual, you see? Ah, que antes do Gnanmidi, ela falava, eu sou Helena, isso é espiritual, isso não é espiritual. Now all those definitions go, you know, in the garbage. Now the only thing is the exactness and exactness. You see the entire Helena and you can see Helena's concepts and her opinions and her learning, if you will. But it is all relative, you see? To be able to see Helena, to be able to see Mar-Lucy, to be able to see Alcinira. It's a fantastic state, you see? There are no words for this state. There are no words. Para ver a Mar-Lucy, para ver Alcinira realmente, você está num estado fantástico. Most words for this state of the Drashtha, you see? This is you become the Drashtha. Não há nem palavras para esse estado de Drashtha. This state is the state... The state. Where we can see the real Mar-Lucy. Yeah, the state that you can see Denise in front of you. The entire Denise. Every little thing about Denise you can see. So, this Drashtha is a state where you can see Denise in front of me. You see Berna in front of you with all her little... all her desires and denials. Okay? So, it's the state where I can see Berna, for example, with all her desires and negations. No, 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 no. Not negativo. No, no. Denials is not negativo. Negation. Yes. To deny yourself something. In other words, when you desire something you want it. To deny means to avoid it. I will not eat steak. It's called denial. When you feel like eating steak. Ah, okay. Ah, então, com todos os desejos e... E as coisas... E a sua força de evitar cumprir esse desejo, por exemplo. Você nega a si mesmo, por exemplo, estou com vontade de comer um filé, então eu não vou comer um filé. Pronto. This is the thing. I will not have sex because... When you feel sexual inside, and you say I will not have sex, that is called denial of sex. This is what... Yes, and we call it negação. Ok. Então, quando ele fala assim, por exemplo, eu quero, eu não vou ter sexo. Quando eu me sinto sexual, eu, né, eu, eu nego o sexo. Eu evito, acho que ele tá querendo dizer, ele tá usando a palavra denial como evitar, não é? Não, Helena e Cecília e Adriana, por favor. Resistência, eu acho... Resistir, resistir, faz sentido. Eu acho que é um pouco entre renunciar, se privar e... Ok. We cleared it up. The better translation. Something like renouncing something. It's about renouncing, isn't it? Yeah, you renounce it, you deny your... It's the wrong idea that I am doing it, you see? It's the body is hungry. The body wants it, but you say, I'm not gonna do it, you see? The body is hungry. The body sometimes is not hungry. Those are... But you see, somebody else takes over and says, I am doing it, I should not be doing it. You see? That is the fundamental error in a fundamental human folly, human... Bondage. I didn't understand. The fundamental human bondage is that somebody else is... It is happening to some other entity and you believe it is happening to me. Ah, ok. Então, assim, um erro fundamental é que, por exemplo, você acha que o fato de você estar com fome, você estar com sexual, está acontecendo com você. It's happening with me and it's not... You are separated, isn't it? Well, no, you're not... Even if you're not separated... Oh, my God, Shudda! This is... Separation is the removal, is the entry of the light only, that's all. You see? Separation means to have the light. Que a separação significa ter a luz. Light of who you are. You see? A luz de quem nós somos. When you know who you are, you will not say, Oh, this is simple. I should not be having such thoughts. Ah, que daí, quando você tem essa luz, você fala, Nossa, isso é simples. Eu não preciso ter esse tipo de pensamento. You see? This is going on and on. You know, if only all the nuns in this world, which are, there are millions of them, can hear Shudda saying this, they will not be guilty when they masturbate, ok? Que tem várias... Oh, I got lost. Cecilia, can you help me? Cecilia, help her. Também falou perdida. I didn't get all what you were saying. I was reading here, Shudda, Helena. Ok. I got lost. Basically, what it is, is human beings suffer so much because they do not know, they do not have the light of who they really are. If they really knew who they are, they will not believe what is happening to the body to believe that it is happening to me. Now, the poor nun, you know, out of a really good heart, she has taken up this vocation of helping other human beings, but at the same time, she has to avoid sex, you see? So, whenever she has sexual feelings, when she is alone in her bed at night, she will feel as if she is entering sin, she is sinning, you see? And then, when she eventually has a sexual desire and is alone in her bed at night, she will get upset because she thinks she is entering sin. The instinct sexual is so powerful. It is the instinct of the most powerful human, the instinct of physical, that it will have its own release, you see? So, half of them will end up masturbating whatever person... But you see, she cannot say that to anyone, she cannot open it up, she cannot live with herself because she is in a situation in life where she doesn't have light, she doesn't know. That's why Shuta says... What is happening to the body is not happening to her, she, it is not her that this all this thing is happening to her. The Lord himself did not intend for this to happen, you see? He was a touching man, he was a very physical man, he loved human beings, he wanted human beings to love themselves, you see? He did not equate the word sin with sex. But you see, you know more about this than I, Shuta does, so I will not go deeper into it. But let us just kind of, the most, for our sake, for our satsang, and for our, we, once you know who you are, you are free from all guilt, all terror. All desires and all denial. You are free from all guilt. All desires and all denial. You are free from all. I will not do it next Sunday. I will not do it, you see? You are free from all guilt and all guilt. You know, it's, it's a very special state. This is a very, very rare state. But it has become common. Look! We are here. We are here. 22 of us in this satsang probably more. Nós vivemos um estado muito raro, né? Muito incomum, né? Mas estamos nós todos aqui, né? Então, ele tá, queria só falar pra todo mundo, vamos ter um intervalinho, e aí se alguém tiver alguma dúvida sobre isso que nós conversamos, a gente volta a retomar o assunto depois do break, tá bom? É bom ver a Alcineira e a Marcia Thais e outros aqui, todos os novos, Marcia estava lá no último sábado, mas é bom ver a Alcineira. Chudad Mahogon, eu vou voltar em cinco minutos? Cinco minutos. Então, cinco minutinhos de intervalo, pessoal. Ah, Fê! Cecília, socorro, Cecília, Adriana, vocês duas! Eu tô falando junto, já não é fácil, se todo mundo ficar interrompendo o outro, vai ficar mais... Ah, Fê! Fuso mesmo. Não foi? Eu não foi, tentei passar o mais próximo do que ele tava falando, porque a gente não pode interpretar, né? Não dá pra te ouvir, Helena, tá muito baixo. Acho que privações, Denise, que é o melhor pra falar. Mariane, desde o início, eu sugeri privações. É, privações. A alma, depois que ela é iluminada, ela olha pra essas coisas do corpo, desejo... Nossa, tem algum barulho tão ruim no meio disso tudo. Pessoal, meu som tá bom, porque eu tô usando internet do celular. Deu um pau aqui na internet em casa, tô sem internet... Então tá bom. Eu vou dar um pause aqui no meu. É Mariana aqui. Eu vou dar um pause aqui no meu. Tchau. 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 Pessoal, quem vai coordenar a saxanga de segunda-feira? Cristina, me perdoe. Eu estava aqui só esperando você falar. Está perdoada. Meu Deus, eu deletei totalmente, Cristina. A gente combinou 15 dias antes e daí aquela semana, assim, as duas semanas voaram. Está perdoada. Quando eu li, eu disse, meu Deus, me perdoe. Mas eu também não vou me comprometer na próxima, super tumultuado para mim, sabe? Mas uma hora dá certo. Alguém que está aqui gostaria? Pode ser você mesmo. Pode ser eu mesmo. É a versão da minha viagem para Buenos Aires. Eu não quero me comprometer, porque eu também estou tumultuada. Vou viajar na terça-feira. Ah, é você mesmo. Eu não queria assistir, agora eu não posso me comprometer, porque pode acontecer. Tá bom. Alguém aqui, qualquer coisa. Você está melhor, minha flor? Estou quase boa. Oh, que beleza. Quase boa. Mas estou envolvida ainda. Ainda vou fazer a última versão segunda-feira. Ainda tem uma sexta e uma segunda, antes de viajar. Eu vou passar ainda uns dois ou três dias em São Paulo. Na quinta-feira que eu vou para Buenos Aires. Ah, certo. Mas sexta-feira eu vou estar, aliás, sábado nós vamos estar na Sete Sangue, né? Vamos. Vamos ver a minha anja. Cadê a minha querida aí? Minha anja. Hoje a gente se falou e você já transformou em alguma coisa aqui. A sua mensagem de alma pura veio aqui para mim. Você está com uma carinha ótima, um risinho de bebê. A sua mensagem de alma pura veio aqui assim, acho que fez alguma mudança. Mas o ser desperto é uma maravilha, né? Ele olha assim para as coisas do ser relativo. Tu estás aí desejando coisa, tu estás aí rejeitando coisa. Eu só estou aqui compreendendo. Marlucinha, minha anja, eu amo você. Coraçãozinha, assim, ó. Não fico nem coração. Tá uma boa. Recíproco. Olha, Adriana, não vai virar ovelha de Marlucinha, não, viu? Eu não morro. Aonde você for, eu te sigo, Marlucinha. É um coração para você. Eu queria ir atrás de você aí para a Índia. Você vai quando voltar. Você nem vai voltar de avião, vai voltar voando em Índia. É, mas você está indo para o Cruzeiro. Olha, gente, aí ninguém está indo para o Cruzeiro. Berta, manda esse pessoal ver se não se profunda. Ah, é. Por sinal, a Marlucinha falou que ela queria abrir um grupo no WhatsApp para quem vai para o Cruzeiro. Quem está indo para o Cruzeiro? Eu estou. Quem? Eu estou. Sandra. Sandra. Sandra, eu tenho uma pergunta. Você vai para o Cruzeiro com o Guinani? Eu e a Marli. Ai, minha querida, cadê a Sandra? Marli, a Marli tem 60 dias de férias, porque ela vai tudo, meu. Marli, eu acho que a Marli não trabalha, viu? Ela está mentindo, ela posta foto de trabalho, mas ela não trabalha, não. Eu estou lendo o livro de O Mundo de Sofia, para me preparar para conhecer a greca. Estou relendo o livro O Mundo de Sofia, lendo todos os filólogos, principalmente o gregos, para poder ver aquilo que você olhava o de Mundo. Ele vai ver a história da Grécia. É interessante. Estudou chegou, pessoal. Ok, shall we continue? Yes, we have a question. Alright. Now, let me just, I just mute, unmute yourself, please. Ok. Uh-huh. Yeah. And Vânia asked... For you to talk a little more about the pure soul energy. The pure soul energy is such that you become what you imagine. Absolutely. Yeah, this phrase, she wants you to talk a little about this and how can we achieve what we want and how to solve a difficult question or find a job or how to use this energy to this kind of thing. Yes, it is, yeah, it's a good question and, by the way, this sentence, you become what you envision. Ele falou que é uma boa pergunta e que, por exemplo, essa frase que você se torna aquilo que você ambiciona. É, is, is, are words of Dada Shri. Ok? These are... São palavras do Dada Shri. We see it all the time in... We see everywhere in the world. You see, we see the results of this. You see? Nós vemos em todo lugar no mundo o resultado disso, né? Somebody wants... Somebody who has no experience in politics, no experience in diplomacy. Can become the president of the United States, you see? Why? Because... Por exemplo, a gente vê isso em todo o tempo. Então, por exemplo, pessoas que não têm a menor diplomacia ou menor conhecimento político, por exemplo, se tornam presidentes dos Estados Unidos. No understanding of how the world works, no understanding of economy, ok? It becomes because he envisions. He envisions that this is what I want. All his energies goes in that direction. Então, ele não entende nada de economia, não entende nada de política pública, mas ele consegue atingir. Por quê? Porque ele ambiciona. Somebody climbs the highest mountain in the Alps or in the Himalayas, you see? I mean, it is super human efforts, you see? É um esforço humano, é um super esforço humano. O ser humano escala os montes altíssimos, o Everest e tal. You see, somebody who has been given a diagnosis of cancer, but she says, No, I'm going to live, I am going to live, nothing, I will take care of it, you see? And she lives. She is in the world. Então, por exemplo, alguém que tem um diagnóstico de câncer e ela recebe esse diagnóstico e fala, Não, eu vou viver e vou ficar bem e ela consegue. Somebody who has no money and it's a woman, it's a lady who is barely trying to make a living, but she says, I will have a nice beauty store, I will have one of the best stores with beauty products and shop and it will become famous. And she works hard in that direction, she visualizes herself as the CEO of that company. Money doesn't matter, education doesn't matter, she will achieve it, you see? Então, por exemplo, aquela pessoa que ela não consegue se sustentar, aquela mulher que não consegue se sustentar, ela não tem dinheiro para nada, mas ela ambiciona ser dona de uma loja e que aquela loja vai ser famosa e ela consegue atingir, ela vai ser CEO, assim, diretoria dessa marca, por exemplo. Por quê? Independente de dinheiro ou de qualquer coisa. Um jovem pequeno no Brasil jogando futebol, soccer, em uma favela, olha para o seu foco, suas energias estão apenas para se tornar um superstar de futebol, e ele se torna assim, você vê? Ele se torna assim. Então, por exemplo, um menino jogando futebol em uma favela aqui no Brasil e ele olha e ambiciona chegar a ser um superstar do futebol, ele acaba chegando. Você vê? A soldier queٹs... Mas não ativador, não é, do Shudam? São todos os exemplos do futebol da energia, que dentro da energia do seu corpo, o seu corpo, de um corpo, o seu corpo não é nada. O seu corpo, ele fala, oh, não não, 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 não. Eu posso, não, 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 não. Então, agora ele está dando energia para o negativo, você vê? Ele está dando energia para o negativo. Another, his classmate, he says, no, I will do it. I will do it. And his energies goes that way. He may not even have the right kind of food. Doesn't matter. You see? The other one is... But you are saying that if you have no doubt, you achieve. It's not a doubt. Those energies come from the soul. There is only one... Let me translate for everybody. O que eu questionei é o seguinte. Que nem todo mundo que tem essa ambição, então de repente consegue realizar essa ambição, e ele está dizendo que é com relação à energia da alma. Mas Adé, então não é mais intenção? Envision equals to intention? Então, Adriana está dizendo que é envisioning, intenção? Não, é a... Ambition? É, não, você... É mais do que intenção, ele está dizendo. É mais do que intenção, ele está dizendo. Ela tem uma visão, ela tem algo que guia suas energias naquela direção. Por exemplo, essa mulher que queria ter uma loja de cosméticos, esse exemplo que ele deu, ela tem uma visão, ela tem uma visão que dirige a energia dela para isso. Você vê, a intention may be there for, you know, another lady in the same town will have the intention, but what this woman, what this woman's beautiful energies are all about is that despite failures after failures after failures and obstacles, she doesn't give up, she finds a way, she finds the positive in it, she goes, she goes, she has, she has got a goal oriented vision, you see? Então, por exemplo, é que a diferença entre intenções, muita gente tem, mas a diferença para essa mulher é que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as derrotas, apesar de tudo, ela vai em frente, ela não desiste e ela procura ver o positivo de tudo que está acontecendo. É uma meta na visão que não permite mudança de rota. Interessante! Yeah, if somebody wants to learn Russian among anyone of us, I'm going to learn Russian because, you know, Russia is very important country and maybe they need to know about Akram Vignan, okay? Now, it's a very lofty goal because you don't know anything about Russian, right? Então, se de repente alguém aqui resolve aprender Russo e não tem ninguém que a gente conhece, entendeu? O Guinan nem vai para a Rússia, então é uma meta difícil. Você sabe, você não vai aprender os russos, you know, dictionários e encyclopedias e tudo isso, você vai aprender, porque você vai aprender o suficiente de russos para que você possa ir para Moscou ou outros lugares e falar com eles sobre essa científica. Então, você vai atrás de tudo que for necessário para você conseguir aprender, porque você não tem noção nenhuma do que é o russo e você vai atrás de livros e dicionários e de fazer tudo para até chegar um ponto que você tem uma condição de ir para Moscou, para Rússia e conversar com as pessoas. E a final envisioning, a final envisioning é o que Dada nos deu. Eu sou Shuddha, Sampuna Shuddha Chu, Sarvanga Shuddha Chu, Então, eu sou completamente, absolutamente e totalmente puro. E que a visão final é que eu sou Shuddha, puro, Shuddha, eu sou totalmente puro. Shuddha, puro, Shuddha, puro, Shuddha não é Shuddha o nome dele nessa citação, é pureza mesmo, quer dizer puro. O que acontece, não importa o que acontece, não importa o que acontece na minha frente, eu sou completamente puro, totalmente puro. Você pode cortar infinitas fatias de mim e você não vai achar uma impureza. Essa impureza não pode ser definida em termos relativos, você vê, porque os termos relativos têm definições relativas, você vê. Essa purificação você não vai achar em termos relativos. Eu estou rompendo, é sobre minha internet. Isso é tudo bem, mantenha perto de mim, está funcionando. A purificação, a purificação é o que começa quando você diz Eu estou vendo a Helena Então a pureza está no, quando eu digo, eu estou vendo a Helena Vendo coisas que ela gosta e vendo coisas que ela não gosta Você vê, é o estado natural sem ego. Você vê, o ego é algo que requer energia, que requer energia que dissipa, O ego exige energia, né? E o estado natural de ser sem ego, ele é... Ai, I got lost. Quando você tem que fazer o ego, ok? Quando você tem que fazer as coisas do ego... Precisa de energia. Sim, você gasta, consome energia, precisa de energia. Para se tornar Denise, para se tornar Alcineira, para se tornar Alcineira, para se tornar Alcineira, requer energia. Para se tornar Denise, se tornar Marcia, requer energia. Porque essa energia vai desaparecer depois de um tempo. Porque essa energia vai desaparecer depois de um tempo. E aí, você sabe que energia é, ok? Infinite. 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 Infinite energy. See, there is one energy, which is infinite, which is the energy of the... Amapura. Hello? Infinite. 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 Your internet is breaking up, my dear. Here so. Ok. Você consegue... ...to Adriana... ...or Helena... Cecília, você pode traduzir? Sim, claro. Ok, obrigada. Obrigada, obrigada. Só que sua internet está inestável. Ok, então, em comparação com a energia que o ego consumes. A energia da sua energia e da minha energia, a real energia... Agora é você que cortou um pouco, mas eu acho que você disse... Ok, eu vou botar todos e então você se botar. Ok, Cecília? Ok. Ok, em comparação com a energia do ego, do ego. Você vê? O ego significa a energia do doer. Então, em comparação com a energia do ego, o ego usa a energia do fazedor. Você vê? A energia do self é infinita. A energia do self, alma pura. E a energia da alma pura, do ser, é infinita. A energia da alma pura. É infinita. É infinita. Se você quiser se tornar um médico, você precisa de muito tempo, estudando e se preparando. Se você quiser se tornar uma pura, você só precisa de duas horas. Mas você vê, essa energia é tão bonita. Agora, comparando com a pergunta, o que é? 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 É a mesma energia. Não é uma energia física. Porque há muitos menores de musclo, que custam 21 milímetros. Mas apenas uma, que ganha a maratão. Então, o Jude está falando que a energia, voltando para a pergunta, com relação às conquistas, que as pessoas podem ter no relativo, isso precisa de uma energia. E que é a mesma energia da alma, ela está sendo só direcionada para o relativo, então as pessoas que conseguem grandes feitos, elas são pessoas que estão usando essa energia. As pessoas que podem ativar grandes coisas no relativo, estão usando a energia da alma pura. Obviamente, é o enviamento, você vê? Ele tem enviado que ele vai ser... Sua visão está completando o marathão no tempo mais rápido possível. Ele não está olhando quando ele está correndo. Ele não está olhando para as outras pessoas, próximo a ele, correndo. Ele não está olhando para eles. Ele está orientando o objetivo e a visão. Então é aquilo que o Shuda estava falando, dessa visão. Quando você tem essa visão orientada para uma meta, você fica totalmente focado naquilo. Então aquele cara que ganhou a maratona e que quebrou todos os recordes, ele tem aquela energia totalmente por ali. Mais nada ao lado dele puxa a energia dele. Por isso que ele consegue atingir esses resultados muito extraordinários. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá que faz isso maravilhoso. Você sabe, há um grande energia grande em uma mãe muito jovem que dá a sua criança, que traz a sua criança. E ele cresce a essa criança em um circunstância, em difíceis. Então ele cresce a criança. Você está comparando o mesmo tipo de energia, Shuda, com as pessoas que... É a mesma energia, sua energia está dirigida agora ao seu pequeno bebê, é isso. No matter how difficult it may be, there may not be any food or milk available for the little one, but she will give her final energies, intense energies to make sure that the little one thrives, the little baby thrives, you know, grows up. You see, this is tremendous energy comes in, so energy comes in, you see? Então, não importa quais sejam as dificuldades, a mãe vai fazer, vai sempre se certificar de que ela tem um tanto de energia necessário para aquela criança vingar, para aquela criança se desenvolver. Along these lines, I want to let you know that Adashree has said that, and I've just written that sentence in the chat, that when it is time to climb a very steep hill, okay? When it's time, when you have to climb a steep hill, even a weak person will get the energies in the legs automatically, you see? It is, the energy will come in the legs, you see? And now he has to climb the hill, the energy will come. Before that, they'll say, no, I can't do it, I can't do it, but, you know, maybe there is a dog running behind him or something. He will climb the hill, you see? It is, it is, there is no other energy, it is all the energy that you see around in this world, is the energy of the atmosphere. Who asked the question? It was Vanya, right? Vanya, 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 Vanya asked the question. All the energy that we see all around us in the world is the energy of the Amapura only. It is directed externally, you see? It is directed externally. It is directed externally. So, everything that we see in the world happening, everything that exists, that happens, is the energy of the Amapura that is directed towards the Extern. And the successful energies are the ones who have envisioned it the best. They have such a focused envisioning that whatever obstructions come in their path, they do not consider them as obstructions. They find the way out of those obstructions instead of complaining about those obstructions or giving out. So, I have a friend here who was just with me yesterday, is a Mahatma. And I will introduce him to you. Gai, say hello to everyone. O Shuda is presenting Gai, who is a Mahatma who is here today. Gai, can you speak or is there? There is Gai there. And he was with me yesterday. In fact, only yesterday we were together. Gai has now gone back to New Jersey and he has written a question. Ok. So, let's just look at his question, but before we go to Gai, is Vania quite clear about what's going on? Can you ask her? Look at the chat. Look at the chat. She asked how it stays the scientific evidence of these circumstances. What is the, where is the chat? What does she say? Ok, can you, Cecilia, can you tell me what she is saying? Yes, I don't know. Exactly. What I have here, what I have here is, I would like you to talk more about that sentence, the energy of the pure soul is such that you become what you envision. And how do we, ah, that's, ah, ok, so it's further on, I'm sorry. Ok, further on. Ah, further on, let me try to find it. Shuda, Shudai, Vania. And, ah, ok. And, ah, in this, how do we see the, ah, the specific evidences, the potential evidences? That's a good question, Vania. Yeah, Vania. Boa pergunta, Vania. Ok, well, and you know, that's kind of, also, related to what, ah, Guy has written. But let me, let me just, it's a good question, because... What was the question? I'm sorry. I couldn't understand. Ah, a pergunta é, e dentro disso, que a pessoa tem energia, coloca uma meta focada, como ficam as, ah, via Avastit, como ficam as, ah, ah, as circunstâncias? Yeah, yeah. Helena, just type the question in English, ok? Alguém pode trans, pode escrever em inglês a, a, a pergunta. You mean, ah, the same question? Yeah, the same question. What you just said, how does it connect to, how do we, I want to know exactly what she has said. Does she say, how do we, how is it related to scientific circumstantial evidence? Yes, yeah, that's it. Ah, ok, you're asking very, ah, interesting question. Um, the, the, remember the category three that we talked about today? The category three person? Yes. Ok. Category. Category. Drashta, the Seer, the Drashtha, the Seer, the Seer, is seeing that energy, that's all. Então, o Drashtal que vê, ele está vendo aquela energia, e apenas isso. A parte de ver, mesmo que seja mais elevada, é a maior parte. Para poder ver aquela energia, é mais elevado do que ser aquela energia. Então, o atributo, a propriedade de ver, é ainda mais alta. A propriedade de ver aquela energia é uma qualidade ainda mais elevada do que ter aquela energia. O ser, em si, é como o sol, é como o sol. O sol tem a energia. Você vê toda a energia e a luz, essa é a energia. Mas o sol, o sol é o sol. O sol pode ver, através da luz, o universo inteiro. Então, o ser em si é como o sol, ele é pura luz. Mas o que é muito especial é que através dessa luz, ele vê. E isso é mais elevado ainda do que ele ser a luz. É isso que você quer dizer? Sim, a energia, ultimamente, é a aplicação em termos relativas. Você vê? A energia é a aplicação da energia do seu em termos relativas. A energia é a aplicação da energia? Não. A energia é a aplicação da energia? A energia é a amapura, certo? A energia é a amapura. A energia é não há. É o que eu estou dizendo. Se a amapura está saída, não há energia. Quando a amapura morre, ok? Onde está a energia? Ele vai se cair ou se cair, isso é tudo. Sim, então quando o nosso corpo, a gente tem energia, é porque a alma pura está ali. Se a alma pura não estiver mais ali, o corpo não tem vida. A energia não está ali. Quando você composta uma poeta maravilhosa, você vê? Tem a energia do compositor. E essa energia prevalece no máximo quando o poeta está vivendo e recitando essa poeta. Ele pode dar a energia mais alta para ele. Depois de ele sair, as palavras vão ter a energia, mas não a mesma que quando ele, o homem, está presente, originalmente, com a sua poeta. Então, o Shida está dando o exemplo de um poeta que compõe poemas. Enquanto ele está vivo e a energia está nele, está ali naquela pessoa, tem muito mais força aquela poesia do que depois que ele morre. Embora as palavras se mantenham com força também, é muito diferente de quando ele está ali recitando e expressando aquele poema. Então, no, científico e circunstantial evidências é algo que é usado apenas para o homem que se tornou free de tudo. A whole poeta, a whole relativamente, a whole poeta. A whole poeta, a whole poeta, a whole poeta. Ah, sorry, could you repeat? I, 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 I don't remember. Eu não poderia ouvir. Há um som aqui, como um truque... Então, desmute todos e desmute-se, ok? Você desmute-se. Veja, a palavra de evidências científicas, ou SCE, é apenas usada para o que se torna livre do evangelho. Então, a gente usa essa palavra, né? Essa frase, essa expressão, as evidências científicas circunstanciais, apenas para aquele que já não tem mais o senso de fazedor em si. Aquele que já se libertou. Quando você perguntou como é isso no SCE, quando você tinha duas perguntas, como eu me envio? Então, a resposta é que você me envio, ou seja, nos relativos, ou seja, você quer se tornar muito bom em algo que você quer se tornar. ou seja, se você quer se tornar um bom piano player, ok, então você está enviando-se de ser assim. Então, a Vânia tem duas perguntas. A primeira, como que eu visualizo, como eu formo essa visão? Então, no relativo, você decide que você vai ser um grande pianista, você coloca suas energias para se tornar aquilo. E então, o final, depois de todos os milhões e milhões de envisioning que acontecem em diferentes vidas. Você vê, em uma vida, você quer se tornar um piano player, em outra vida, você quer se tornar um professor, e na terceira vida, você quer se tornar um montaíno climber, você sabe? então, depois de todos os enviões. Então, você, digamos que em uma vida, você tem a meta, né? A visão de se tornar um grande pianista, depois você quer ser um grande montanhista, depois você quer ser um grande escritor. e isso vai acontecendo, vai, vai, vai. E lá no final... E o final enviando é... Quem está enviando? Quem está fazendo tudo isso? Quem é? Chega um momento em que vem a pergunta, quem que está vendo, visualizando tudo isso? Quem que está tendo essa visão? Quem está enviando? Quem está enviando? Quem está projetando tudo isso? Você vê, em outras palavras, ok, eu queria ser um expert, como um mestre, e agora eu tenho... Então, no final do seu tempo, ele vai dizer, você sabe, talvez eu deveria ter feito um violão, eu deveria ter feito um violão, e então, na próxima vida, ele vai ser um violão. Ele vai ser um efeito, você vê, em seu próprio campo. Ele vai ser um neuro surgeon e vai dizer, não, talvez eu deveria ter feito um naturalista. Ok? Então... Então, digamos que uma pessoa tem aquela visão naquela vida, de se tornar um grande cirurgião, ou alguma coisa assim, aí chega no final da vida e fala, nossa, por que que eu fui isso? Eu devia ter sido um naturalista. E da mesma forma, numa outra vida, ele vai ser naturalista e ele fala no final, mas, o que que eu estou fazendo aqui sendo naturalista? Eu acho que eu devia ter sido um pianista. Você pode... Há apenas uma coisa que você não pode envisar, e que é a alma pura. Você não pode envisar isso, sabe? Então, é onde você precisa de ajuda, sabe? Então, tem só uma coisa que você não é capaz de visualizar, de ter essa visão. Que é... É o Ser, é o Ser. O que você não pode envisar é o Ser. Sim, você não pode envisar o Ser. Senão, todos vão se tornar iluminados. Você sabe? Então, a gente não consegue visualizar e trazer isso imediatamente para a consciência. Senão, todas as pessoas se tornariam iluminadas. Então... Sim. Então, a final visão... A final visão é que você está dado a final visão, que é a visão brilhante do relativo, mas, mais importante, a visão divina do Self, que eu sou o Self, eu sou o Pure Self, e você, meu amigo, também é o Pure Self. Todo mundo é o Pure Self. Essa é a final visão. Então, a visão final é você ver o relativo como sem faltas, e ter a visão divina do Ser. Eu sou alma pura e você também é alma pura. Então, com essa visão, você se tornou consciente, especialmente com a referência à pergunta de Guy. Vamos pegar a pergunta de Guy. E Guy... Vamos voltar para a pergunta de Guy. Ele foi escrito em inglês, então, você pode traduzir em português para todos. Você pode ver o Guy? Na mesma linha da Vânia... Ah, sim. Eu posso ver. Parece... O Guy escreveu assim no chat, né? Parece que a energia do Guy está direcionada pelo ego do Guy. Qual a melhor forma de responder para uma energia negativa vinda do ego do Guy? Sim. Então, ele está dizendo... Parece que a energia do Guy faz o que ele faz. E ele faz excelente trabalho de ferro de ferro. Você vê? Muito bom de ferro de ferro de ferro de ferro e artístico em ferro. Ele é um designer em aço que faz coisas muito bonitas, muito refinadas. E ele diz, o Guy... Ele diz que o Guy LP é direto de um Ego. Então, o qual vai melhor forma de responde? E ele diz, o qual é o melhor forma de Respondeção? O que é a melhor forma de responde a energia negativa de um Guay? Bem, aí, então... O que é que ele está direto de um Guay? O que é o Guay? É direto-se em que o Guay está direto de um Guay e o Guay e o Guay e o Guay. E o Guay e o Guay? Então, você vê. Você só envolveu no nível relativo com o ego, é o ego descanso. Você envolveu, eu quero fazer uma construção muito bonita em Manhattan. Então você está envolveu isso. É o ego do cara que está envolveu o ego descanso, o intelecto descanso, e o que o cara já tem em descanso. Vamos lá. Então, a pergunta do Gai no começo é, a energia do Gai está sendo direcionada pelo ego do Gai. O Shuda está dizendo que sim. O ego é que faz essa, que tem essa visão, que leva essa energia nesse sentido. Ele visualiza que ele quer um prédio, acho que foi que eu entendi, em Nova York, em algum lugar, e aí aquilo vai se tornar verdadeiro. E a melhor maneira de responder à energia negativa é ser quem você é. Você é o Puro. E você ensina o Gai a ver o positivo no negativo. Você não vê o positivo no negativo. Você não pode ver porque você tem sido o veículo. Então a melhor maneira é dizer ao Gai, Gai, você pode ver o positivo nisso? E o Gai vai dizer, sim, eu posso ver o positivo. Essa é a melhor maneira. O Gai perguntou qual é a melhor forma de responder a uma energia negativa vinda do ego do Gai. O Shuda diz que a melhor forma é você tornar-se aquele que vê e explicar para o ego, para o relativo, onde está o positivo daquilo que ele não está vendo e ver, o positivo dentro do negativo. Você não pode te ensinar um homem no negativo. Em outras palavras, o ego já está pré-programmado agora. E, você está disfarçando. Então, você vai ver o negativo. Então, você pode fazer o seu melhor por ser o grande irmão do Gai e dizer Gai, você pode ver o positivo? Você pode ver o positivo? Isso é divertido. E você, você mesmo, está consciente das evidências científicas e circunstâncias. Isso é só uma lua e vai fugir. A coisa negativa vai fugir e se transforma em positivo. Então, o que acontece com o ego, tudo que está acontecendo, então o próprio negativo que está vindo do ego é algo que já está pré-programado e que não tem como isso ser diferente. Você tem que ser como se fosse o grande irmão, o big brother do seu ego e falar olha, vejo positivo, vejo positivo várias vezes e também com a consciência das evidências científicas circunstanciais mostrar de que forma elas estão se desenrolando ali na frente. Sim, então, você é um Mahatma, esse é o melhor para você. Porque você é um Mahatma, isso é o melhor para você. Para poder ver o que está bando é isso que está semelhe, é o melhor para você. Isso é tudo que está em pé. É tudo que está em pé, não é uma parte de você. Você vê? Porque você vê, quando tem muita coisa, coisas assim, você gostando, você gostou, mas aí o obstruções começam e o negativo energimento acontece. E as energias negativas e as energias positivas são parte da cena e você é o veja, parte da cena. Então, sendo o Mahatma, essa é a melhor abordagem para essa situação e você vê e ajuda o relativo a ver que todas essas coisas estão abaixo de você, elas estão separadas, elas já não são mais parte do que você é e se tornar sempre aquele que vê. E você vê, agora eu já disse parte da cena, a energia negativa, quando a energia negativa surgiu, isso surgiu como parte das evidências científicas e circunstâncias. Isso significa que isso é resultado de algo que foi criado em passado ou em passado. Agora, isso vem em frente de você. Agora, você não quer dar mais energia. Você, Amapura, a Pure Soul, você não quer dar mais energia que seja negativo. Isso é muito importante. Você não quer dizer, oh, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, etc, etc. Não, positivo, positivo. Ok, ok, Shida, deixa eu tentar aqui. Então, a gente não se tornar parte da cena e sim aquele que vê a cena. Porque essa cena, ela é parte das evidências científicas circunstâncias. E a gente não quer mais gastar qualquer energia que seja, o negativo que está sendo simplesmente uma descarta que vem de algo que foi criado na vida anterior. A gente não quer dar mais nenhuma energia para a negatividade. Dizer, ah, não, isso não é bom, eu não fiz certo, isso não deve ser assim, está dando errado. Não, não, não. Não, isso é... Você ama, essa é uma... Essa é uma coisa... Entera, energia está em sua controle. Em outras palavras, você é a energia, você sabe? Você é a energia. É a energia. É uma energia nova. A energia nova. A energia da energia é misturaa de positivo e negativa. E você é a energia. E a energia de energia poder poderá dizer a ser a Pure, a ver a exactura da tudo. Em tudo isso, a não encontrar algo que está acontecendo com aquilo que já aconteceu. e ver onde as coisas podem ser melhoradas, então essa é a sua energia. Então antigamente tinha duas energias, uma energia positiva e uma energia negativa. Agora você é a energia, a própria energia. E não existe mais esse ponto. Você é a energia, Shuda, não há mais negativa e positiva. E há algo que você disse. Você tem uma energia nova. Vê? Esse cara é um complexo de descarga da vida passada. Então essa pessoa é um complexo de descarga da vida passada. Às vezes coisas bonitas vão acontecer e o cara é muito energizado. Às vezes coisas não vão acontecer de forma como o cara quer. E por isso haverá uma pequena depressão, uma pequena energia negativa, coisas assim. Então se coisas boas, bonitas acontecem, o gás se sente muito cheio de energia. Mas se coisas mais ruins e não tão boas, ele pode ficar um pouco deprimido e sentir sem energia. Mas você, você, em essa situação, você é a nova energia. No novo sentido. Agora, nessa vida, você tem se consciente de quem você realmente é. A absoluta, a pura alma. Você vê? Então agora, você tem uma energia que é fenomenal, muito forte, muito grande. Essa energia da alma pura que você sabe que você é. Vai superar todo e qualquer obstáculo, obstrução. Mas, você sabe, quando dificuldades arise e você está envisando agora, oh, o que vai acontecer? Não é bom. Ou não é bom. Agora, você está slipping. Você está aqui. E assim, como o Marathon Runner, ou em todos os diferentes exemplos que você deu, você está focado em seu objetivo. e você vai, em sua nova luz, encontrará avenues que não existiam antes, na mesma situação. Você vai poder ver a beleza e as formas que as coisas podem ser melhor. Isso é chamado visualização. A verdadeira envisioning. Você sabe? Então, existe... Desculpa, Chudá. Você vê? O cara está confrontado com uma situação depressiva ou difícil. Então, há uma negatividade já lá. Ok? Então, o cara está passando por uma situação depressiva, já tem uma negatividade ali. O cara está se sentindo negativo. Agora, o cara está separado de você. Você não deve entrar nisso com suas energias e juntar o negativo. Isso é o que o Chudá está dizendo. Isso é tudo. Então, você e o Gai não são a mesma coisa. Vocês são diferentes. Então, você não deveria ir com a sua energia e entrar naquilo que o Gai está experimentando. Ou não, você se mantém separado. Você não dá uma energia para a energia descargação negativa. Você vê? A energia descargação negativa. Você vê? Eu escrevo aqui. Eu escrevo aqui. Eu escrevo aqui. Então, não dá nenhuma nova energia a essa energia negativa que está em descarga. Que está se desdobrando na sua frente. Não dá uma energia negativa que está em descargação negativa. Eu escrevo aqui. Eu escrevo aqui. Eu escrevo aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não tenho que entrar na sua energia negativa. Eu vou dizer. Ok, doctor. Eu vou encontrar outra maneira. Eu vou encontrar outra maneira. Talvez você encontre outro doctor que tenha uma solução melhor. Então, isso é tudo. É. Mas, imagina que você vai ao médico e você recebe notícias muito ruins. E o médico já diz. Olha, nem sei o que a gente pode fazer a respeito disso. Então, o médico já está trazendo de uma forma negativa aquilo. Mas, você precisa saber que você não é aquilo que está acontecendo. E que você vai conseguir. Com a sua energia, você está cheio de energia. Com a sua energia, você vai procurar uma outra via para abordar aquela mesma situação. Talvez um outro médico que tenha uma outra visão da coisa. Isso é particularmente importante neste momento econômico. Onde muitos, muitos países do mundo estão sofrendo dificuldades econômicas. Nesse momento, é muito crítico permanecer positivos com suas energias. Então, é muito importante no mundo hoje que a gente, por exemplo, está passando em vários países em desenvolvimento, por crises econômicas. E que é muito importante que a gente mantenha essa positividade. Que a gente não entre na negatividade dessa instabilidade. Então, a alma pura, com sua energia infinita, está dirigindo sua energia nova para encontrar o positivo no negativo. Você vê? O positivo no negativo. Então, agora que nós somos, a gente sabe que é a alma pura. A gente vai direcionar essa nossa nova energia para encontrar essas vias em que o positivo vai repor o negativo. Dentro do negativo, a gente vai encontrar o positivo. Alguns dos trabalhadores da empresa, ou alguns dos colegas que estão abaixo de você, fazem erros. Ok, ele já sabe que ele fez um erro. Não vá lá em todo lugar. Veja, encontre o positivo. Encontre o positivo e encorajar o positivo. Então, imagina que você tem um funcionário abaixo de você na companhia, por exemplo, e ele fez cometer um erro. Você não precisa dizer para ele que ele cometeu um erro. Ele já sabe daquilo. Então, não vá ali. Ajude a mostrar o positivo dentro do negativo. E por encorajar o positivo na pessoa que já está abaixo e rejeitada, você sabe, o colega. Você está agora energizando suas energias reales, a verdadeira amapura em ele. É incrível como bonito vai funcionar em uma companhia, você sabe. Todas as energias positivas começam a aparecer, você sabe. Então, ao mostrar e buscar, junto com essa pessoa e seu colega, o positivo, você vai estar energizando esse potencial, a alma pura dele. E aí essa energia nele vai poder brilhar, vai poder se sentir e aparecer em coisas que ele vai fazer ali no trabalho. O nosso Gnani Pujadipak Bhai é um mestre nisso. Não importa quais erros são feitas por tantos, qualquer pessoa, em uma grande organização, ele sempre vê o positivo e encorajar o positivo. E é por isso que nossa organização está fazendo isso tão bonito em todos os lugares. Então, Pujadipak Bhai é um mestre nisso, ele não importa quantos erros e coisas erradas possam estar acontecendo negativas, ele está sempre encorajando o positivo em todas as pessoas e é por isso que a organização está florescendo, está tão grande e tão bonito. Ok, Shudatma Bhai, eu acho que nós já passamos o nosso tempo. A gente já passou da hora. Se tiver alguma pergunta, a gente pega e passa para a semana que vem. Então, o nosso maior namaskar é o nosso namaskar de Denise, Cecília e Helena para o Paramatma dentro de cada um de vocês, para o conhecedor, o real seer dentro de cada um de vocês. Então, o nosso namaskar é o nosso namaskar e o nosso namaskar é o nosso namaskar. Então, os namaskars, Shudatma, o Namaskar está agradecendo a Denise, a Helena, a minha, o que conhece e vê em todos nós. E, então, as we look at these, you know, the Category 3 level seers, em cada um, we begin with Adriana, Shudatma Bhagavan, Shuddha, Denise, Helena, Elisabeth Dias, Mariana, Cristina, Maria Celia, Sandra Fernandes. There are two Sandra Fernandes here. Okay. Then this is Cecilia Bernadis. And then Roberton. Roberton. An iPhone. I don't know who that person is. Asenira. Renia. Seema. Jose and Donaldo. Marlus. Marcia Thais. Maita. Oh, Maita. Our friend from last time. Last satsang. Guy. And we go to the next page. Maria Cristina Loreni. And then Marlene. I peded Marlene. So, until we meet again, highest namaskars to all of you. I will stop recording. You can talk to each other. Please continue to talk. I'll unmute. You can unmute yourself. Allow you to unmute. You can talk to each other. Ajuda vai desligar ou vai parar de gravar, mas a gente pode conversar e estirar do mudo. Tudo? Ja'i satirana. Ja'i satirana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Ma'ita, você está aí? Boa noite. Ja'i satirana.